O sonho não acabou, o sonho permanece e mais vivo ainda, inclusive por essa distorção ou por essa situação absurdamente presente ainda na sociedade brasileira, principalmente contaminando alguns segmentos da juventude, em relação a não compreender o valor da democracia, quer dizer, inclusive negando uma história recente do país, trágica, por conta do sepultamento da democracia, por conta do aniquilamento das conquistas democráticas. Penso que é a hora de nós, de fato, ganharmos as ruas do Brasil, chegarmos à juventude, inclusive com alguns bons livros de história, porque eu acho que um bom livro de história pode ajudar muito para que nós não caiamos no conto da sereia, da extrema direita, da direita, que sempre conspirou contra a democracia no Brasil e, claro, quando conspira contra a democracia no Brasil ou no mundo, conspira contra os interesses da classe trabalhadora, contra os interesses do povo. Qual a análise do senhor sobre essa iniciativa da Fundação Pécio Abramo com o Instituto Aragão do Mar, aqui em Fortaleza, de fazer debates abertos, reunir a sociedade em torno desse tema? Olha, é fundamental. Eu acho que isso tem que ser, de fato, uma prática. A Fundação Pécio Abramo está de parabéns por essa iniciativa e percorreu o Brasil inteiro. Eu acho que nós temos que, talvez, reavivar, já que estamos falando da Fundação Pécio Abramo, portanto, vinculada ao nosso partido, ao Partido dos Trabalhadores, lembrar a caravana da cidadania na década de 80 aí, feita pelo companheiro 90, feita pelo companheiro Lula, pelo PT, não é? E eu acho que nós estamos na hora de fazer uma reedição da caravana, que ainda é de cidadania, mas a caravana da democracia, para que, de fato, nós não permitamos que caia no esquecimento, o sofrimento do nosso povo, o sofrimento do Brasil com a ditadura militar. Eu gosto muito de dizer o seguinte, é lembrar sempre para não esquecer jamais e para não repetir jamais.